Muitos clientes inscritos estavam aguardando esse vídeo. Enfim, ele saiu. Como imprimir etiquetas via computador da Nimbolt B1. Essa impressorinha que imprime etiquetas tanto do computador quanto do celular. Etiquetas de 3 a 5 centímetros de largura. Muito versátil e muito boa. Qualidade excelente, tá? Nós temos ela no nosso site, bem como as etiquetas. Vou deixar tudo aqui na descrição, tá bom? Então, nesse vídeo, nós vamos mostrar qual o aplicativo, que é o original da Nimbolt, nós instalamos num computador. E como plugar, como instalar corretamente a impressora e editar a nossa etiqueta. Dessa forma, nós imprimimos duas vias ali e mostramos para você. Que é justamente essas duas aqui. Que é bem simples de fazer. Então, acompanha até o final, tá? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, vindo aqui para a tela do computador, vocês vão acessar o link que eu deixei aqui na descrição. Vai cair nessa tela aqui. O que vocês vão fazer? Não se preocupe. Está em chinês aqui, mas é só seguir o passo a passo. É bem simples. Só descer um pouco mais aqui, você vai clicar nessa logozinha de um monitor. Clicando nela, vai vir para essa outra página. Vindo para essa outra página, vão ter dois sistemas operacionais. Windows 64 e Windows 32. Duas versões. O que você tem que fazer? Tem que saber qual é a versão do seu Windows. E como é que você faz isso? Você vem aqui no Pesquisa, digita Painel, e vem aqui em Painel de Controle. E aqui em Painel de Controle, se tiver assim, categoria, se tiver nesse formato, é só clicar aqui em Categoria, e ícone em Grandes. Aí você vem aqui em Sistema. E aqui em Sistema, você vai achar Tipo de Sistema. No meu caso, é 64 bits. Então, eu venho aqui, volto para o site, e clico aqui em 64 bits. Se o seu for 32, você vai clicar em 32, ok? Então, Windows 64. E ele vai fazer download aqui, tá? Você pode salvar ou pode abrir. Recomendo que você salve. Então, salvar, eu não vou salvar aqui, porque eu já baixei aqui para ser mais rápido. Então, eu vou abrir a pasta, tá? Mas é só salvar e depois abrir a pasta, igual estou fazendo aqui. É só abrir a pasta e você vai clicar duas vezes aqui no programa para instalar. Ele vai pedir algumas permissões. Todas as permissões, é só clicar Sim. Aqui é só clicar em Seguir, né? Instal. E ele vai iniciar a instalação do programa. Pronto, ele concluiu a instalação. Deixe marcada essa opção aqui e clica em Finish. E se ele pedir algumas permissões, novamente, é só clicar em Sim. Ele vai abrir o programa e vai pedir um update, tá? Ele pode pedir ou não, tá? Normalmente, ele pede. Então, o Update Now, é só clicar nesse botão aqui. Ele vai fazer o download do update, que seria uma atualização. E pronto. É só clicar em Install. Ele vai instalar a atualização. Então, ele vai fechar a tela e vai instalar. É só clicar em Seguir aqui e Instal. Deixe novamente marcado essa opção e clique em Finish. Se tiver alguma permissão, clique em Sim e ele vai abrir o programa, tá? Neste caso, você desde o começo tem que estar plugado com a B1. Caso você plugue agora, tá? A B1 no seu computador, de qualquer jeito, você precisa instalar o Drive. Um exemplo. Eu já estou com ela plugado, tá? Ele já reconheceu. Mas caso a sua não tenha reconhecido, é só vir aqui em Drive e aqui, ó, você vai fazer o download do Drive. Vou fazer todo esse espaço aqui, tá? Vou fazer o download do Drive. Vou clicar aqui em Download. Ele vai abrir essa pasta aqui, tá? Ele já fez o download e abriu essa pasta. O que você tem que fazer? Clica com o botão direito, Extrair tudo. Aí você escolhe a pasta, documento, área de trabalho, qualquer lugar, tá? Então, clicar em Documentos aqui e selecionar a pasta e Extrair. Aí eu já tinha instalado, né? Por isso que ele está pedindo para substituir. Eu vou substituir. Pronto. Aí você abre, vai lá onde você salvou a pasta, né? E abre a pasta, tá? E aqui você vem em USB Drive Install. Aí você vai clicar nela e vai instalar. Se tiver algumas permissões, é só clicar em Sim. Vai clicar para frente aqui e Finish. Pronto. Ele dá um Install, está vendo? Completo. Instalado está completo, tá? Só clicar em OK. Aí você minimiza todas as abas, fecha aqui. O meu já reconheceu, mas outro ponto. Vem aqui também em Help, tá? E Install Print Service, que seria o servidor deles. Então, clicar em Install e ele instalou o servidor. Só clicar em Close, tá? Se ele, de qualquer forma, não estiver reconhecido, não estiver verdinho assim, é só desligar e ligar a impressora, tá? Depois de alguns segundos, normalmente ele reconhece, tá? Se não, você tira o cabo, conecta novamente, mas aguarde alguns segundos ou até um minuto para ver se ele reconhece. Ele tem que reconhecer aqui. Se não, é só clicar. Eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que ele fica. Se eu vou tirar o cabo aqui, tá vendo? Ele fica aqui, não conectado. Então, se você plugar novamente o cabo, ele pode ter demorado um pouquinho. Igual, acabei de plugar o cabo, tá vendo? Tá não conectado. Aí você vem e clica nele aqui, ele vai pesquisar, né? Vai pesquisar a impressora e provavelmente ele vai achar aqui, porque está tudo certinho, tudo instalado, tá vendo? Achou aqui, ó. Então, ele achou, ele provavelmente vai conectar agora, tá vendo? Conectou. Então, é isso. Pode ver que ele ficou verdinho aqui, tá bom? Então, são esses passos que você tem que fazer para deixar ela concluída e instalada. E agora, como é que você faz para imprimir aqui no programa? Você vem aqui, ó, em New, New Template, e ele já vai identificar. Um exemplo, eu já tenho uma etiqueta de 50 por 30 na impressora. Ele já identificou aqui, ó. Está vendo? Nessa aba aqui de cima quer dizer que ele identificou a etiqueta na impressora. Então, sempre escolha essa daqui, tá? Então, escolheu ela, que ele já identificou, ele vai vir para essa parte. Essa parte branca aqui é onde você pode editar, fazer a sua arte da sua etiqueta. Aqui na parte lateral esquerda tem todos os comandos para você colocar texto, QR Code, Code Barras, imagem, etc. Ok? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos inserir primeiro uma imagem. Vou clicar aqui em imagem duas vezes. Eu vou inserir uma logo, que é a logo da XD. Tá? Eu vou deixar aqui na parte superior. Eu posso também aumentar aqui, tá? Eu vou deixar um pouquinho reduzida. Aí agora, eu vou colocar um texto. Só clicar duas vezes também. Ele já vem para cá diretamente. Eu vou colocar o Instagram da XD. Então, arroba XD Mega Imports. Aqui do lado, tá vendo? Você percebeu? Toda vez que você clica no texto, ele aparece essa aba aqui para você editar, centralizar, colocar negrito, tá? E entre outras aqui, aumentar a fonte. Se você quiser aumentar a fonte, para 12 aqui, ele já aumenta. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar centralizado. E se você quiser colocar um código de barras, é só vir aqui também, clicar duas vezes. Ele já veio para cá. Tá vendo? Aí eu vou só ajustar um pouco mais aqui, a arte. Vou subir aqui. Tá? E deixar aqui. Ah, eu quero mudar esse código. Já tem um código de barras, já tem um código do produto. Eu só quero alterar esse código aqui. É só clicar e você altera aqui. Um exemplo, vou colocar 99882233. Tá vendo? Ele já vai alterando aqui. E pronto. Essa é a nossa etiqueta. Agora, se você quiser imprimir, eu só vim aqui em Print Label. Aqui é a densidade. Nessa tela aqui, essa é a densidade. Ou seja, quanto maior essa densidade, mais escura ela vai ficar. Essa 3, ele já fica bastante escuro. E 5, ele dá uma forçadinha ali na impressora e fica mais escuro ainda. Então, eu recomendo que você deixe no 3. Só se for realmente o caso, você deixa no 5. Está saindo um pouquinho apagado, você vai lá e deixa no 5. Mas é raro os casos que você precisa fazer isso. A não ser que a sua logo esteja muito acinzentada, ou a sua imagem esteja muito acinzentada, aí você precisa aumentar um pouquinho. Sendo isso, não precisa. Aqui é as cópias. Quantas cópias nós vamos precisar? Eu vou colocar duas cópias para a gente imprimir agora. O restante não mexa. É só clicar em imprimir que ele vai imprimir. Perceba que ficou certinho. Muito padronizado. E todas que você imprimir vai sair assim. Você pode imprimir 100, 200 etiquetas de uma vez só que todas vão sair padronizadas e nessa qualidade. E nos siga no Instagram. Eu vou deixar o Instagram aqui em cima. É só ir lá. Todo dia nós postamos vários comentários. É só ir lá comentar, tirar sua dúvida também. Tanto aqui no YouTube ou lá no Instagram. Você pode deixar sua dúvida que a gente responde o mais rápido possível. Eu vou deixar também o vídeo tutorial imprimindo via celular. Vou deixar aqui bem na descrição. É só ir lá e conferir. E se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações nos nossos vídeos. E até a próxima.